Estamos de volta com você no Rancho do Cari do Zeca, através da CNT, abraçando você de todo o interior paulista, você da grande São Paulo, você das grandes cidades de todo o Brasil, que liga e participa, o telefone das MP, e-mail, tá tudo na tela, viu? Ligue pra cá, faça que nem as primeiras duplas que estiveram no rancho. Ligou, quis cantar e cantou, porque esse programa é o programa da Nação Sertaneja, Cari! E esse é o legítimo, um grande abraço pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, e hoje eu quero abraçar o pessoal do Paraná, o pessoal aí da Banda Revolução, abração pra vocês, meus amigos de Tapetininga, alô, Indio Aragano, tudo certinho com você? Indião vai estar comigo dia 14, no nosso Bailão do Gorilas, lembrando que todos os domingos, a partir das 8 da noite, tem o Bailão Sertanejo do Cari, no Gorilas Country Club. Um abração aí pra toda a galera que nos acompanha aqui na CNT, Central Nacional de Televisão. E hoje, a terra treme a casa cai, porque nós estamos recebendo atração no rancho, Zeca! Isso mesmo, atenção você de todo o Brasil, você que gosta do Cari do Zeca, atenção auditório, atenção nação sertaneja, ícones da música sertaneja, sou fã deles, Mocoque e Paraíso! Chegamos! É hoje! Hoje eu seco a venta! É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. Vou encurtar minha vida, mas eu entro nesta festa, vou gastar tudo em bebida, o dinheiro que me resta. Tem mulher caçando homem, querendo beijo e abraço, elas nunca me consomem porque sou patrão de aço. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje! Boa, corte em Paraíso! Deixa o pó levantar! É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. Enquanto a mulher fobosa mostra o que tem de bom, feijão do boca gostosa, vou comer muito batom. Este balaio de frutas tem fruta selecionada, vou pegar a mais enxuta pra comer de madrugada. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. Boa, corte em Paraíso! É pra levantar pó e poeira também! Deixa o pó levantar! É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. Este balaio de frutas tem fruta selecionada, vou pegar a mais enxuta pra comer de madrugada. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o trem apita, é hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. Uma salva de palmas! Ah, mococa e paraíso! Ô, mococa! Ô, paraíso! Tudo bem? Só ligar aqui, mano? Desligar o microfone aí? Você sabe, Zeca, que... Ô, paraíso! Viu, mococa? Oi! O Pedro Bento veio com mala do baile. Tem os outros amigos nossos que velham com o tiro no pé. Agora vem o pó levanta com tanta mulher bonita. É o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o galo canta, é hoje que o galo... É hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É hoje que o pó levanta com tanta mulher bonita. É o pó do chão, gente! O Sojão olhou com o zoião em mim? O Sojão ficou meio assustado. Será que já chegou o meu dia? É o pó! É o pó! É o pó! Você sabe que... Aproveitar que você está aqui hoje... Confesso que sou fã de vocês. Obrigado, Zeca! Confesso que há quase 5 anos o Cario Zeca falando com a nação sertaneja, antes na região de Itu, hoje para todo o Brasil...